Ai ai galera, quanto mais o tempo passa, mais as coisas continuam as mesmas. Essa é uma frase da Ada em Resident Evil 6, que serve pro momento atual que eu vou falar aqui hoje pra vocês. Um certo jornalista aí da IGN fez uma postagem lá no site comentando que Resident Evil 5 não pode ter remake, porque é um jogo racista. E lá vamos nós, mais uma vez, assim como muitos anos atrás. Bom galera, vocês já devem estar sabendo aí desde ontem, mas enfim, só hoje meio que o negócio estourou. No dia 13 a IGN chegou a fazer um post falando o seguinte, Resident Evil 5 simplesmente não pode ser refeito, pelo menos não nos padrões do melhor trabalho da Capcom. Portanto a resposta não é refazer, mas reescrever. E nessa matéria galera, a IGN, o cara ali, no caso o jornalista da IGN que tá falando do Resident Evil 5, ele acusa Resident Evil 5 de ser um jogo racista. Literalmente só porque o jogo se passa na África. Aí tem aquela história lá de o jogo se passa na África, o Chris ser um branco atirando nos negros, pessoal. De novo esse papo. De novo depois de anos a galera voltando com esse papo idiota e acusando Resident Evil 5 de ser um jogo racista. Quem é mais velho como eu, tá aí na casa dos 30 aí, ou um pouco mais que isso, vai lembrar que Resident Evil 5 lá atrás também foi acusado de racismo, mas que no fim das contas, lá antes de 2010, isso também não era algo levado a sério por muita gente, porque não fazia sentido. Aí agora vem esse jornalistinha gamer aí, né, posta isso daí, fala um monte de baboseira no post e adivinha só, pois é, fechou a conta no Twitter pra ninguém responder ele ou xingar ou algo do tipo. O nome dele é Matt Purslow, tá bom, vocês estão vendo aí a conta dele no Twitter, ele fechou, ele tá protegido lá e ninguém pode ver o que ele posta ou deixa de postar. E é incrível, né galera, nesses últimos anos na indústria de games, tá cheio de jornalistas sim, seja homem, seja mulher, faz ali os lacres deles ali, fala um monte de baboseira, dependendo do jogo ali e tudo assim, e colocou alguma coisa lá e o pessoal reclama, eles falam o que quer, fecham a conta lá, porque o pessoal não pode falar nada. Se você discorda deles, você tá errado, ou se você discorda, você é preconceituoso ou algo do tipo. Não faz nenhum sentido, galera, acusar Resident Evil 5 de ser um jogo racista, justamente porque ele é um jogo que se passa na África, tem todo o ambiente dele ali, ok, mas as pessoas lá que o Chris e a Sheva derrotam durante a história, não são mais humanos normais, são humanos ali infectados com o parasita Uroboros. E se eles não fazem nada pra se defender, eles vão acabar sendo mortos. Vou pegar então o contexto do Resident Evil 4 e falar que o Leon odeia espanhol, porque saiu matando todo mundo lá do vilarejo, castelo e ilha, velho, só porque eles estavam indo pra cima dele e eles são tudo espanhol, velho. Que coisa idiota, galera. O tempo passou e Resident Evil 5 ainda sofre com o pensamento de certas pessoas. Pelo amor de Deus, é intancável, cara. Racismo seria se no jogo não tivesse nenhum negro e só tivesse um monte de branco lá, galera. Vocês podem ter certeza que se o Resident Evil 5 Remake sair, ele também se passar na África, ele não mudar o lugar que se passa a história do jogo, por causa dessa galera que vem falando que o jogo é um jogo racista, lembrem-se que eles vão fazer de tudo pra pegar e falar mal do jogo ou acusar alguma coisa só porque o jogo se passa na África. Deixem meu Resident Evil 5 em paz, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais ouvir essa história depois de anos, achei que esse aí era um assunto que já tinha morrido, aí vem aumentando os rumores de Resident Evil 5 Remake e a galera meio que retornou com esse papo aí. Galera, já tinha um certo pessoal aí, só que em menor escala, comentando sobre isso daí, que o Resident Evil 5 é um jogo racista. Até no YouTube da gringa também, mas eu não sabia que agora iam começar a forçar isso de novo, né? Pegou tão mal isso aí que ele falou que o pessoal que pegou pra responder o post, né, repostou com comentário. A maioria lá, eu não vi ninguém defendendo o cara, a maioria eu vi lá xingando o cara ou falando que ele é um idiota. Vocês podem ter certeza, galera. Resident Evil 5, ele vai sair esse remake em algum momento, e como eu disse agora há pouco, vão fazer de tudo pra falar mal desse jogo em alguma coisa. Lacrador tem em todo lugar, problematizador também de coisas também tá em todo canto. É por isso que eu tô torcendo mais e mais ainda pro Resident Evil 5 Remake fazer sucesso e calar a boca de muita gente. Tanto dos haters, quanto do pessoal que tem esse pensamento aí distorcido que ele é um jogo racista. Eu sempre fui de defender Resident Evil 5, antes de eu criar o canal no YouTube, depois de criar o canal no YouTube, depois que eu criei lá o Central Survival Horror, e continuo ainda com os meus ideais. Eu defendo o jogo em muita coisa, porque tem muita coisa que eu acho que a galera exagera sobre ele, e que não é verdade. Quanto mais tempo passa, as coisas vêm se provando do porquê que eu defendo esse jogo aí. Já fiz um vídeo também no YouTube falando que ele não é o pior Resident Evil lá no outro canal, eu recomendo aí pra quem nunca viu assistir aquele vídeo meu. Eu dei alguns pontos lá, uns argumentos lá, pra haterzinho que fala mal do jogo de graça, e que quer comparar ele com o Resident Evil 6 de alguma maneira, e não são iguais. E agora vem esse maluco aí ficar falando que Resident Evil 5 é um jogo racista, ô meu Deus, viu? Eu vou deixar o post aí fixado nos comentários, tá bom, galera? Pra quem quiser dar uma lida lá e ver as abominações que o cara comentou lá. E o que torna tudo isso aqui mais engraçado dessa situação toda, galera, é que o Resident Evil 5, a IGN, na época, deu uma nota 9 pra review do jogo. Então quer dizer que eles deram nota 9 pra um jogo racista? O cara nem pensou na hora de fazer esse post aí, velho, pelo amor de Deus, mano. A galera aí dos games, né, das comunidades, não pode deixar esses jornalistas lacradores falarem o que quer, porque senão vira festa. Pouquinho já que pegaram no pé dele, ele já pegou e fechou a conta. Incrível, simplesmente incrível. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, é mais um vídeo curto mesmo pra comentar sobre essa piada desse jornalista aí, Matt Purslow, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam, espero que tenham gostado do vídeo, e é nóis. Valeu, até a próxima aí, tchau, tchau. 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 Tchau.